Desacostumei de carinho Não pegue desse jeito em mim Que eu passei tanta dor Que ainda hoje guardo Uma semente ruim Apenas não me olhe assim Que eu tenho pronto um sorriso único Que me defende do perigo e guarda você de novo Desculpe, mas por dentro eu sou Tão machucada Eu nunca fui paixão de ninguém E sempre à tola, apaixonada Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passo pra você Minha semente ruim Desculpe, mas por dentro eu sou Eu sou tão machucada Eu nunca fui paixão de ninguém E sempre à tola, apaixonada Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passo pra você Minha semente ruim Minha semente ruim